Ontem foram capturadas 1.500 tainhas na Praia da Lagoinha do Norte e hoje 1.600. Muitos ranchos já recolheram as redes por conta do trabalho que, em tese, terminou com a safra. Mas como ainda tem tainha na área, por que não capturá-las, não é mesmo? Olha só algumas imagens que foram registradas, os nossos pescadores sempre trazendo boas notícias pra cá.